O que é isso? Eu não tinha que fazer isso Eu não devia ter brigado tanto com você Sem dizer que sua ideia de escape não tenha sido incrivelmente juvenil, egoísta e idiota Eu aceito as suas desculpas O ponto é que eu não tenho o direito de impedir que você durma com outras mulheres Não temos compromisso, é livre para fazer o que quiser Valeu, que ótimo, muito maduro Está tudo bem agora? Não, idiota! Se vamos continuar juntos, eu quero compromisso Compromisso? É, compromisso E vamos poder começar a transar? Só por esse motivo quer compromisso? Está entre os dois Acho que o sexo pode esperar até nossa relação entrar nos trilhos Está legal, está legal Deixa eu ver se eu entendo Quer que eu tenha um compromisso de não transar com ninguém Ao mesmo tempo que eu não transo com você? Isso Eu quero ver isso de outro ângulo Sexualmente nós seremos exclusivos, mas sem o sexo? É, eu acho que podemos ver desse modo Então a conclusão Sem sexo para o Charlie Nem com você, nem com ninguém num futuro próximo Correto Você é maluca, minha filha? Charlie, se você importasse conosco, estaria disposto a isso É, mas e você? Está abrindo mão de quê? Da mesma coisa que você está Quer dormir com outros caras? Claro que não Então não está abrindo mão de nada Escuta só Eu abro mão do sexo e você, sei lá, de um rim Não seja idiota Está bom, está bom Dá dança Dançar é minha vida, Charlie Ah, agora nós estamos nos entendendo Quer saber? É melhor você ir Tem razão Por que ficar aqui? Se eu não transo com você Nem mesmo no conforto da minha própria casa Vou para o inferno Viu? Por isso não ganhou uma sanduicheira